A palavra de Deus diz assim, Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Vinde a mim, pois sou manso e humilde. Deus, Ele está te convidando agora. E se você vai até o encontro a Ele, Ele vai sim tirar esse fardo pesado. Ele vai sim transformar a sua história. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Vá de encontro até o Senhor. Ore na presença do Senhor. Ele está te chamando agora, dizendo, Venha, filho, diante a mim, que eu vou mudar e transformar essa situação, diz o Senhor dos Exércitos, para a sua vida. Aquilo que você não pode fazer. Aquilo que tem roubado o seu sono, tirado a sua paz. Aquilo que está sendo pesado na sua vida. Deus diz agora, Vinde a mim, ó filha. Vinde a mim, ó filho. Pois eu vou tirar esse fardo pesado e colocarei sobre você um fardo leve. Algo novo Deus tem para entregar na sua vida. Algo novo Deus vai fazer. Ele vai transformar a sua história. Ele vai tirar essa luta, essa dor, essa peleja. Ele vai transformar a sua vida por completo. Porque aonde Jesus passa, aonde Jesus chega, a transformação vem também. E eu tenho certeza que o milagre de Deus vai ser completo na sua vida. E hoje mesmo, quando você vê o encontro do Senhor, ele vai bater o martelo nessa causa. Porque ele é o teu juiz, fiel e verdadeiro nessa situação. E ele vai mudar sim essa questão. Ele vai transformar aquilo que diante dos seus olhos era impossível. Deus, ele vai fazer se tornar possível. Então, ele está te chamando agora. Vá de encontro ao Senhor. Porque ele vai mudar a sua história. Pode ter certeza. Aquilo que você não pode fazer. Aquilo que os homens aqui na terra não podem fazer. Deus, ele faz. Receba essa mensagem. Guarde no teu coração. Compartilhe esse vídeo no nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva no nome do Senhor Jesus. Para estar recebendo vídeos novos todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo agora que todo mal, que toda inveja, que toda luta, que todo medo caia por terra agora. No nome do Senhor Jesus. E aonde você estiver, seja alcançada e alcançado pelo poder de Deus. Que Deus abençoe.